Bem-vindos de volta, meus queridos! Hoje iniciamos mais uma novena em honra a São José Operário. Que cada palavra proferida aqui seja como um eco de fé, transformando nossos corações à imagem do Divino. Antes de iniciar a novena, te convido a se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Rezemos juntos com amor e confiança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oração a São José Operário. Escrita por São Pio X. Glorioso São José, modelo de todos os que se dedicam ao trabalho, obtende-me a graça de trabalhar com espírito de penitência para expiação de meus numerosos pecados. De trabalhar com consciência, pondo o culto do dever acima de minhas inclinações. De trabalhar com recolhimento e alegria, olhando como uma honra empregar e desenvolver pelo trabalho os dons recebidos de Deus. De trabalhar com ordem, paz, moderação e paciência, sem nunca recuar perante o cansaço e as dificuldades. De trabalhar, sobretudo com pureza de intenção e com desapego de mim mesmo, tendo sempre diante dos olhos à morte e à conta que deverei dar do tempo perdido, dos talentos inutilizados, do bem omitido e da vã complacência nos sucessos, tão funesta a obra de Deus. Tudo por Jesus, tudo por Maria, tudo a vossa imitação, ó Patriarca São José, tal será a minha divisa na vida e na morte. 4º dia São José, Exemplo de Fidelidade Fidelíssimo São José, que nos deste tão belo exemplo no fiel cumprimento de vossos deveres de protetor da Santíssima Virgem e de Pai Nutrício do Redentor, rogo-vos, me obtenhais a graça de imitar o vosso exemplo na fidelidade a todos os deveres do meu estado de vida, ajudai-me a ser fiel nas coisas pequenas, para o ser também nas grandes. Alcançai essa mesma graça para todos os que me são caros nesta vida, a fim de chegarmos a gozar no céu o prêmio prometido aos que forem fiéis até a morte. Rogai por nós, São José, Exemplo de Fidelidade, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Apresente sua intenção. Ladainha a São José Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, ouvi-nos Jesus Cristo, atendei-nos Deus, Pai dos Céus, tende piedade de nós Deus Filho, Redentor do Mundo, tende piedade de nós Deus Espírito Santo, tende piedade de nós Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós Santa Maria, rogai por nós São Miguel Arcanjo, rogai por nós Santos Anjos de Deus, rogai por nós São José, rogai por nós Ilustre Filho de Davi, rogai por nós Luz dos Patriarcas, rogai por nós Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós Casto Guarda da Virgem, rogai por nós Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós Zeloso Defensor de Jesus Cristo, rogai por nós Chefe da Sagrada Família, rogai por nós José Justíssimo, rogai por nós José Castíssimo, rogai por nós José Prudentíssimo, rogai por nós José Fortíssimo, rogai por nós José Obedientíssimo, rogai por nós José Fidelíssimo, rogai por nós Espelho de Paciência, rogai por nós Amante da Pobreza, rogai por nós Modelo dos Trabalhadores, rogai por nós Honra da Vida de Família, rogai por nós Guarda das Virgens, rogai por nós Sustentáculo das Famílias, rogai por nós Alívio dos Miseráveis, rogai por nós Esperança dos Doentes, rogai por nós Patrono dos Moribundos, rogai por nós Terror dos Demônios, rogai por nós Protetor da Santa Igreja, rogai por nós Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo Perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo Ouvi-nos, Senhor Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo Tende piedade de nós Ele constituiu o Senhor de sua casa E felo príncipe de todos os seus bens Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima Concedei-nos, vos pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu, aquele que veneramos na terra como protetor Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos Glorioso São José, que fostes exaltado pelo Eterno Pai Obedecido pelo Verbo Encarnado Favorecido pelo Espírito Santo e amado pela Virgem Maria Louvo e bendigo a Santíssima Trindade pelos privilégios e méritos com que vos enriqueceu Sois poderosíssimo e jamais se ouviu dizer que alguém tenha recorrido a vós e fosse por vós desamparado Sois o consolador dos aflitos, o amparo dos míseros e o advogado dos pecadores Acolhei, pois, com bondade paternal a quem vos invoca com filial confiança e alcançai-me as graças que vos peço nesta novena Eu vos escolho por meu especial protetor Sede, depois de Jesus e Maria, minha consolação nesta terra Meu refúgio nas desgraças, meu guia nas incertezas, meu conforto nas tribulações Meu Pai solícito em todas as necessidades Obtende-me, finalmente, como coroa dos vossos favores Uma boa e santa morte na graça de nosso Senhor Antes de concluir a novena, te convido a fazer comigo esta oração a São José Operário Pelos trabalhadores e desempregados Glorioso São José, modelo de todos os trabalhadores Obtende-nos do Criador do Universo a graça de trabalhar com consciência Cumprindo com fidelidade nosso dever de trabalhar com reconhecimento e alegria Julgando uma honra empregar e desenvolver, pelo trabalho As qualidades recebidas de Deus como um chamado divino para colaborar na obra da criação E aperfeiçoamento deste mundo A graça de trabalhar com ordem, paz, moderação, paciência e eficiência Sem nunca recuar perante o cansaço e as dificuldades De trabalhar em espírito de penitência para espiar nossos pecados De trabalhar, sobretudo, com desapego e dedicação pelos que dependem de nosso esforço Pedimos vossa intercessão pelo mundo do trabalho A fim de que aí reine o espírito cristão de justiça e paz Conforme os ensinamentos da igreja Que os trabalhadores se unam em organizações que defendam os seus direitos e respeitem os alheios Que patrões e empregados se tratem mutuamente como irmãos e filhos do mesmo pai Que se convertam os que ignoram a dignidade da pessoa humana e exploram o operário e o pobre Rogai, ó nosso bom e querido patrono Por aqueles que necessitam de um trabalho digno Apresentar o nome das pessoas desempregadas Intercedei a Jesus, a quem amastes e cuidastes como filho Que lhes sejam abertas as portas do comércio e das indústrias para que possam conseguir um emprego Dá-lhes forças e coragem para não desistir ao primeiro não Orientai os governantes para que a distribuição dos bens de nosso país seja mais justa Dando trabalho e riqueza suficiente a toda a gente Protegei nossas famílias para que não se deixem vencer pela seca Pelo medo, pela violência, pela falta de trabalho e dai-nos esperança renovada Convosco, São José, agradecemos a Deus a saúde A força, a disposição e as habilidades que nos permitem providenciar o sustento de nossos familiares E ser membros úteis da sociedade Tudo para Jesus, tudo por Maria Tudo a vossa imitação na vida e na morte Te convido a se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos Meus amados irmãos e irmãs, muito obrigado Por mais uma vez fazerem parte dessa experiência tão significativa e especial Até amanhã, para continuarmos nossa novena com ainda mais fervor e devoção Fique na paz de nosso Senhor Jesus Cristo Todos os trabalhadores Vamos juntos em doar Operários, labradores São José vamos saudar Ai, 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 ai A mulher trabalhadora A mulher trabalhadora Faxineira e professora E também dona de casa Tem os filhos pra cuidar Ai, 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 ai São José São José, homem do povo Entendeu a mensagem do Senhor Operário, feliz esposo Tim Maria, a mãe do Salvador Tim Maria, a mãe do Salvador Ai, 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 ai